Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um ACTFD de três animes que eu fiz no... Ação especial de anime de domingo, nos filmes, os artigos. São um filme e dois OVAs que juntou. Eu não achei tema de eixo central para os três porque eles são diferentes demais. Eu não consegui encaixar um tema. Então o que eu vou fazer? O tema vai ser a estética focada no Charakter Design dos animes. Em uma cena ou, no caso, em uma imagem de cada anime. Para falar alguma coisa em relação à estética e, principalmente, as propostas visuais do Charakter Design e as propostas narrativas do Charakter Design. Isso existe, proposta narrativa, que é a estilística do negócio. Então vai ser desses três animes aqui, que eu vou pegar o nome aqui. O Amanatsu, que foi o último que eu fiz. O Kujira no Shouyaku, também chamado como Glashy Ocean, que eu vou errar o nome sempre. E o Mutafukazu, ou MFKZ. Mutafukazu. São os três animes aqui que juntou. Vou cortar aqui para vocês e vou mostrar as imagens dos animes. Enquanto eu analiso, junto a esse eixo temático e estético, a narrativa de um Charakter Design. A narrativa de uma estilização focada no impacto da proposta em si, visual do anime. Principalmente focada no personagem. E é isso aí. Bom, vamos tentar, né? Porque, como eu falei, os animes são muito diferentes. Eu acho que não vou começar pela Amanatsu, eu vou começar pelo Mutafukazu. Essa aqui é a personagem Luna, né? Luna? É a Luna, do Mutafukazu. E a proposta visual do Mutafukazu é cartunesca. Ela tem uma liberdade no contorno. Na verdade, o contorno dela é bem fixo. A coloração e a expressividade do negócio é mais intensa, porque é cartoon. Então, para você chamar a atenção, o vermelho é forte, o preto é forte, sabe? É uma cor que já na hora impacta. E o Charakter Design, ele é um Charakter Design, principalmente, no lado feminino do negócio, sexualmente atrativo. Ou seja, chama a atenção. É um cartoon sexualizado. Não é um anime sensualizado, porque ele não tem traço de anime. Ele tem um traço de cartoon. É muito mais ocidental do que oriental. Ele não tem a delicadeza dos traços orientais. E ele não tem... Os contornos dele são muito mais redondados e oblíquos. Eles têm muito mais forma do que um anime. O anime, ele tende a ser mais simplificado e mais delicado o traço. O traço de cartoon, ele é mais rústico. Ele é mais, assim, ele é mais denso, eu acho, pelo menos. Ele tem uma expressividade mais intensa. A intensividade da cor e a intensividade dos contornos. E aqui, vocês podem ver que não tem grandes detalhes no cenário. Mas o Charakter Design, em específico, ele é o máximo possível agradável e realista. Principalmente na Luna. Não tem grandes detalhes da animação. É uma coisa bem simplificada. Ela tem formas máxima necessárias, que é o contorno dos personagens. Isso se estende para o anime inteiro, não é só nela. E como ele é um cartoon, ele tem traços, principalmente de Charakter Design, muito originais. Mas ele também tem o clássico tronco e ombro largo, de protagonista de super-herói. Que é o vilão, no caso. Com pernas mais afuniladas e curtas. E uma cabeça mais quadrada. É um típico traço norte-americano de animação. Para Charakter Design e para a mulher, a cintura extremamente fina, as coxas muito amplas, muito volumosas. E, dependendo do estilo do anime, seios também muito grandes. Protótipo da Luna. É um traço extremamente ocidental. Um Charakter Design muito característico do que a gente entende por norte-americano. Mesmo sendo uma HQ, se eu não me engano, francesa. É francesa, não tá focada. E, lógico, a protagonista tem que ser esteticamente aceitável. No caso, ela é extremamente esteticamente aceitável. Por um padrão de cartoon. Não é um padrão tipo Avatar. Avatar, ele vai mais para um equilíbrio oriental. Um equilíbrio de desenhos menos, digamos, rústicos. Uns desenhos mais verossímeis. Cartoon, ele não tem verossimilhança. Ele tem proporções exageradas em partes do corpo. No caso, a cabeça aqui é um pouco... Talvez... Não, a cabeça talvez está normal, mas o cabelo é exagerado. As mãos estão bem pequenas. Eu acho que as mãos são diminuídas. Os pés também são diminuídos. Então fica aquele esquema mais de polígonos, né? Você pode usar círculos e triângulos para fazer o desenho. É uma arte que tem toda uma premissa de desenho base, de rascunho base, completamente diferente da arte normal e genérica do oriente. Logicamente que tem infinitas variações. É extremamente heterogêneo o desenho artístico em todas as áreas do mundo. Mas a tendência preponderante ocidental em animação, animação mais infantil, com um público mais massificado, ou seja, tipo quadrinhos mesmos, tendem até essa estrutura de corpo robusto. É um corpo robusto truncado, com um tronco largo. Normalmente o tronco é o centro do desenho. No caso do Japão, varia bastante. Indo para o próximo anime, vou pegar por último o Amanatsu. O Kujira no... Deixa eu ver o nome inteiro. Kujira no Shouyaku. Kujira no Shouyaku é cartoon também. É infantil. É um traço extremamente simples. Mas ele é muito mais proporcional. É um traço proporcional, de fácil design. O design dele é extremamente não detalhado, não tem detalhes. Vocês podem perceber que o máximo detalhe que tem nesse cenário aí é a composição. Até o gato lá do fundo que tá, dá pra ver, ele é muito mal desenhado. Ele é simplesmente um esboço pintado, colorido. A barba dele é um monte de polígono reto, pintado, provavelmente, em um computador. O cenário é extremamente simples, detalhes mínimos. Então, a proposta estética de Kujira Kujira é extremamente diferente da proposta estética do Mutafukaz. O Kujira, ele tá muito mais voltado. No caso, não tem nome aos personagens, mas tá muito mais voltado pra atmosfera e pra narrativa visual pela personalidade da estética. As cores das roupas dos personagens são extremamente monocromáticas. Normalmente, eles estão de preto ou, às vezes, alguns pontos brilhantes na roupa deles que são estrelas ou algo que dá a entender que são céu estrelado. O design não tem nenhum tipo. É uma cor sólida. É cor sólida. Mas é uma cor sólida com uma variação de intensidade. Ela não é intensa. É uma cor sólida opaca. Ela é mais... Qual o nome daquela cor que você põe na parede? Creme. Creme. Ela é mais branda. A Mutafukaz, não. Mutafukaz é cor... Assim, no máximo da intensidade. É cor vibrante. No caso de Kujira, é cor mais opaca. É mais simplificada. É tão ampla isso. É pastel. Mais de tom pastel. Um pastel... Um verde pastel. Algo do gênero assim. No caso, que temos o verde do oceano e do céu. Que, por acaso, é verde também. Não sei por quê. E aqui, nesse personagem específico, que é o senhor, vocês podem ver, cara. Até uma criança pode desenhar isso. O traço, ele é... Extremamente... Assim... Singelo. Singelo. Pode dizer assim. As mãos do velho. Não tem detalhe nenhum. Não tem nenhum tipo de articulação. O desenho, ele não tem estrutura rascunho. Não tem rascunho. É um desenho quase pincelado. Ele não tem lápis no desenho. Ele é um desenho extremamente computadorizado. Pode dizer assim. É CG, né? É um 2D CG. Aplicado na animação. É... Eu não sei se estou falando coisa besteira ou não. Se eu já assisti, me xingam. Mas... Essa é a ideia do Kujira. E esse Charater Design, a proposta narrativa dele, é muito mais a psicologia do anime do que a animação em si. Ou seja, é muito mais o contexto e a animação, o fluxo das relações do Charater Design, dos personagens, com a atmosfera e o ambiente do cenário, que conta uma certa história fantástica, surreal, do que as outras coisas relativas a... Enfim, a estética é secundária. Ela é primária no sentido de identidade, e ela é secundária na intensidade de beleza. Ela não tem propósito de ser marcante. Ao contrário, ela tem propósito de ser apenas simples. Simples mesmo. E, por último, um anime do Amanatsu, mas só para voltar aqui um pouco para o Mutafukazu. O nível de detalhamento de Mutafukazu, ele não é muito robusto. É um detalhamento mais pragmático. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tenta ter uma ambientação, assim, mais cinematográfica, entre aspas. Correspondendo com a... Tanto a angulação do negócio, quanto a profundidade da animação, como a disposição das cenas, elas são mais cinematográficas em Mutafukazu. Já no Kujira, não tem nada de cinematográfico. Animação, narrativa, como se fosse uma transposição de um livro ilustrado. Então, não é cinematográfico. Tem essa diferenciação também de Mutafukazu para Kujira. E, por fim, Amanatsu. Acho que é a pronúncia é essa. Deixa eu ver. Amanatsu, com a nossa protagonista, Amani. Em cima do robô, no caso, que é o Amanatsu. Provavelmente o nome do robô é esse. Aqui, é 3D, CGI, na veia. Então, tem toda uma plasticidade computadorizada, que é a alma do anime, do Amanatsu. A alma do anime é a sua expressividade tecnológica. É a expressividade da computação gráfica, e da verossimilhança, das proporcionalidades, o máximo possível, em coerência, com a possibilidade de um... Tem um traço, sim, logicamente, não é 100% real, não é uma coisa tipo uma foto, não é essa animação, é anime. Os olhos, a proporção do rosto, como se dá o direcionamento das formas, principalmente do rosto do personagem, no caso da Amani, ou a movimentação do corpo. Então, não é a ideia, copiar a realidade, mas é manter as proporções adequadas para uma linguagem de CG e de videogame, uma linguagem com uma atmosfera extremamente intensa na sua palheta de brilho. O brilho no CG acaba sendo muito fundamental, como tem nessa própria imagem. Ele dá um destaque maior para as cores. As cores, elas não têm nada de pastel. Elas são... Elas são... Eu não posso dizer que elas são intensas, porque elas não são igual a do Motafukaz. São cores vibrantes. Elas não são vibrantes. Mas elas são um tanto quanto... Ah, como eu posso dizer? Ah... Equilibradas, mas também... Mas elas não conseguem ser... São cores que são mais sólidas, pode ser assim, mas não chegam a ser intensas, mas elas têm uma solidez maior. Ao contrário, por exemplo, dessas cores aqui que não têm solidez na cor. Embora seja um preto, é um preto denso e tal, mas não um preto com uma transmissão de solidez. CG transmite solidez na própria expressão da animação colorativa. Mesmo que seja mais um tom pastel, ainda assim é mais sólido. Por quê? Por causa da computação aplicada que dá uma quantidade de informação muito superior à informação numa animação assim. A quantidade de informação em Amanatsu é muito maior. É uma informação visual e sensitiva muito mais poluída, entre aspas. Então o anime é carregado. Então a coloração da... Enfim, da textura do anime, posso dizer assim, da textura da animação, incluindo a textura do Charakter Design, que é a expressão do Charakter Design na sua expressividade facial, é muito mais sólida. Por isso que CG tende a ter uma expressão travada, aliás. porque o fluxo, a fluidez de uma animação que tem uma cor mais diluída, menos contornativa, mais rachurada, rabiscada, no caso não é o caso de Kujira, mas animes normais tendem a ser mais... assim, líquidos, posso dizer assim. E animes mais em CG tendem a ser mais densos e sólidos na sua aplicação de textura. não é um efeito colateral da compilação gráfica. No caso de animes mais cartunescos, aqui tem um meio termo, né? Porque as duas coisas ao mesmo tempo, só que é um anime feito completamente em técnicas de animação de computador. Isso aqui tem muito CG. mas não é animação 2D nem lascando. Mas... aqui sim. Aqui é animação só 3D. Então a Amani, ela tem toda uma expressividade, digamos, não mecânica, mas uma expressividade cyberpunk, posso dizer assim, que é neon. O neon, que é a coloração mais sólida e intensa, que é o brilho mais extravagante das animações em 3D, são muito fortes na animação de umanatsu, que é literalmente a... que é o objetivo da animação é esse. Então, isso transmite os sentimentos de outro modo. E, por incrível que pareça, é o que melhor transmite os sentimentos. Mais próximo dos humanos. Bons 3Ds, os bons 3D, animações em 3D e CGI, transmitem muito mais sentimentos do que animação em 2D. Não, estou falando besteira. Mas transmite com grande eficiência os sentimentos também, se for bem feito. Animações 2D conseguem, sim, fazer uma transmissão absurda de emoção. Varia muito da técnica. Por exemplo, você pode animar o... não sei, anime esse tipo do Vagabonde, se for animar a animação, e consegue transcrever aquilo em imagem desenhada adequadamente em 2D. Animes 2Ds mais antigos, que são mais, digamos, técnicas puramente de desenho. Tem Miyazaki, ele consegue transmitir muito bem. Esquece, é equivalente. Falei, fui tentar fazer uma teoria furada aqui. Mas enfim, voltando. Em Amanatsu, dá pra você perceber que o 3D, que o 3D, ele consegue, sim, ter bastante transmissão emotiva na sua conjuntura. Não na expressividade facial, porque a expressividade facial, ela acaba se tornando um pouco mais deficitária. Mas por causa da tendência verossimilhança com a realidade, no sentido de... literalmente, dos contornos, das formas, ou a composição das cenas em 3D e CG, elas acabam sendo mais verossimilhantes com o que a gente entende por fotografia. E por isso, a sentimentalidade atmosférica tende, talvez, a ser o mais sincrônico com o cinematográfico. Então ela também impacta, parecido com o Mutafukazu, que é uma linguagem mais cinematográfica. No caso da Amanatsu, não é tão cinematográfica, é uma linguagem mais de poesia. É muito mais narrativo, uma poesia narrativa. E a expressividade do personagem é bem... bem caracterizada. Eu acho muito bem caracterizada. E a do robô também, é essa. E funciona perfeitamente. Forsei a barra no vídeo? Com certeza. Falei besteira e as pessoas vão discordar? Absolutamente. Me esforcei? Também, me esforcei bastante. Sei do que eu tô falando? Não. Eu não estudei essas coisas. Eu não sou estudioso de expressão artística, eu não sou estudioso de nada. Isso aqui é um vídeo de um leigo. E eu geralmente evito falar em vídeos do canal a parte estética. Se vocês perceberam, eu fico mais na parte psicológica, na parte bruta do negócio, do que na parte, digamos, de contemplação artística. Porque se eu for fazer isso, eu vou fazer análises distorcidas que nem eu fiz agora. Mas eu queria fazer. Por que eu queria fazer? Porque são três animes extremamente diferentes. E difícil achar um tema em comum. E eu queria achar um tema em comum entre os três e nós. Na verdade, poderia até forçar um tema em comum, mas eu forcei um tema estético por causa da diferenciação da expressão estética e da expressão junto ao Charakter Design e as peculiaridades que o Charakter Design consegue transmitir para o telespectador. Qual anime me emocionou mais? Adivinha. Amanatsu. Amanatsu foi aquele que me pegou de fato. Foi o anime que a animação me fez adentrar na atmosfera. Eu tive empatia pelo anime. No caso de Mutafukas é Cartoon. Cartoon não me empolga. Cartoon raramente me empolga. Tirando a trilha sonora e outras coisas. Mas o modo como Cartoon se desdobra na animação e no Charakter Design e outras coisas assim não me engrandece. No caso de Kujira a narrativa. A narrativa é muito boa. Então ela é intelectual. A narrativa é intelectual então me pega. Mas proposta puramente estética visual sensorial Amanatsu. Amanatsu me ganhou. Com certeza. É o mais artístico dos três. Se Kujira fosse detalhado tipo um híbrido da vida ia me impactar também. E Cartoon não me impacta. Cartoon visualmente não me impacta. Então é mais ou menos isso. Me estendi demais. Falei muita coisa aleatória. Tem muito otaku que conhece muito mais do que eu disso. Pode meter o pau nisso aqui. Pode mesmo porque eu sou leigo. Eu tenho que assumir. Não manjo mesmo. Mas eu quis fazer o vídeo mesmo assim. E é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem que ouviu e até o próximo vídeo de OCPFD com talvez um tema que encaixe nos três animes. Vejam os três animes e me sugira um tema deles. Vocês acharam um tema que vale nos três eu faço de novo. Porque eu fiquei com muita dificuldade. São três animes muito diferentes. Kujira não bate com nenhum deles. Mutafukazu também não tem muito o que falar. Não bate com nada. E a Mane é muito difícil de fazer bater com alguma coisa também. Porque não tem proposta unívoca nos três animes. São animes muito diversos. E eu acho pelo menos. Talvez eu tenha equivocado a falta de capacidade de minhas. Foi mal. Então é isso aí pessoas. Até mais. Até o próximo vídeo aleatório. Com muito esforço afim com esse sangramento. de esforço né. Porque eu vou perder alguma coisa com isso. Mas é isso aí. Até mais pessoal. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.